É negra, filha de escrava, mas não se sente na posição de escrava do mundo em que vive. Por mais de 20 anos, escreve nos principais jornais de Santa Catarina. Difunde os seus ideais sob o título Farrapos de Ideias. Durante 30 anos de dedicação ao ensino, sua fama de professora austera impõe respeito até entre as famílias mais tradicionais da ilha. Primeira mulher na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, primeira negra no Brasil. Antonieta de Barros. O documentário sobre a Toneta de Barros já está pronto. Ajude a contar essa história a você também. Com financiamento coletivo, será possível produzir e distribuir mil cópias do filme de forma gratuita a escolas, universidades, centros culturais e bibliotecas de todo o país. O DVD terá a opção de acessibilidade, de libras e audiodescrição, e legendas em português, espanhol e inglês. Você pode conferir os locais de distribuição e as quantidades na página do projeto no site Benfeitoria. O projeto já conta com a parceria do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UDESC e da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Faça parte do projeto você também. Entre no site Benfeitoria e veja as formas de nos apoiar. Apoio de Estudos Afro-Brasileiros da UDESC e da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Apoio de Estudos Afro-Brasileiros da UDESC e da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis.